Sara, não vou falar nada não. Fala logo. Sara, olha aqui pro pessoal, o pessoal quer saber o que que tu fez esses dias. Cuidei da mãe. O que mais? Olha pra mim, olha pra cá pro pessoal aqui, olha pra cá, o pessoal tá te vendo aqui ó. Olha pra cá mulher, o pessoal quer te ver aqui no Youtube, faz tempo que a gente não te vê mais ó, conta alguma coisa aí pessoal, explica, dá uma explicação, por que a Raquel não apareceu mais no canal. Fala. Não, pergunta da mãe, eu não vou falar. É, pergunta tá de ti, olha pra cá. Não, o que? Não, deixa eu... Sara, Sara, o pessoal tá querendo saber, olha pra cá, qual é a experiência de viajar por outras cidades que tu já viajou? Por onde tu já viajou? Fala aí pessoal. Não sei. Qual foi a cidade no Amazonas que tu já foi? Já fui na cidade. Olha pra cá. Olha pra cá, pra câmera, fala aí. Não. Qual foi a cidade que tu já foi? Qual que tu gostou mais? Ixi, o bocado. Então fala aí pessoal. Tá. Tá falando aqui ou internacionalmente? Então tu já viajou internacionalmente? Não. Então, eu tô perguntando pra onde tu viajou. Internacionalmente. Fonte Boa. O que que tu viu lá em Fonte Boa? Fui em Curitiba. Não, vamos lá em Fonte Boa. Tu viajou em Fonte Boa? É, lá só chateice. Só chateice? O que que tem lá? Nada. Nada? Quem quiser ir pra Fonte Boa, por favor, não vai, que é muito chato. E Sara não falou assim na cidade, Sama? É claro que eu falo. Tem lá, tem pessoas. É sinceridade. Acho que o povo que mora lá, só falta virar índia. E Sara não fala, eu não falo, amor, das pessoas. Que imagem de Fonte Boa? Não, não tem nada lá. Não tem nada lá, não. Não tem nada lá, não. Se é uma cidade, deve ter alguma coisa lá. O que que tem mais? Não, só uma prática chata lá. Não, não tô fazendo. Só uma. E aí, a gente, os professores lá são tudo chato. Sara, não fala mal dos professores. Não tá falando mal todo dia na cidade. É, mãe. Qual outra cidade que tu foi? Uricurituba. E aí, Uricurituba, como que é Uricurituba? É legal. Mais ou menos, o que a mãe tá falando. Eu não sei lá. Também tá falando mais ou menos. Eu não sei. O que que tu gostou, João? Melhor do que aqui, Fonte Boa. Melhor do que aqui, aonde? Então, onde que tu tá? Tu mora aonde? Não, mas o cara que fala da cidade que tu já foi. Essa aqui tu ainda tá morando. Vai, aí, aí. Tu tava falando de Uricurituba. É lá, é legal. Tem... É que eu entro lá, cidade. É? O que que tem lá? O que que tem lá? Tem uma praça de frente, onde a gente vai de barco. Pare? Para os barcos. Ah, os lá caras parem. Tem manchonete. O que mais? O que que tem lá? É bonito lá. Tem um monte de coisa. Tem balneário. Balneário. Tem uma mesma coisa. E outra cidade que tu já foi? Tefé. Tefé. E aí, como é que é Tefé? É legal. E o que que tu achou de legal aí, Tefé? Sei lá, tem parquinho, tem uma praça lá que é bonita. Tem uma praça com os braços e feitos para o Guia. Tem uma praia lá. Tem um bocado de coisa. Um bocado de coisa. Vai dizendo aí que um bocado de coisa o que que é. Tem manchonete. Tu recomenda as pessoas aqui no Amazonas. Qual cidade que tem comendo as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo passearem? Aqui no Amazonas. Qual a cidade? Curituba. Manaus. Manaus. Manacapuru. 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 Tu já foi em Manacapuru? Já. Como é que é em Manacapuru? É igual Manaus. É igual Manaus como? Tem tudo lá. Tem... Tem... Trânsito. Tem tudo. Tem trânsito? Só isso? Não, tem várias coisas. Ó. Tem hotel. Onde tem hotel? Tem praia. Tem um monte de coisa. Balneário. Manacapuru. Tem praia? Tu viu a praia de Manacapuru? Não, mas eu acho que tem, né? Tu acha que tem? Onde tem, meu filho? Tem ali na Ponta Negra, ali... Não, eu tô falando de Manacapuru. Manacapuru mesmo, quem vai... Ponta Negra? Tem Ponta Negra em Manacapuru? Tem. Quem vai... Queria que tem Ponta Negra em Manaus e Manacapuru, é? Quem vai com Miritia. Miritia? O nome... Maceca, Miritia. O nome é Manac... É... É Orla, é. Orla? Tem quem vai com Orla ali. Mas é Ponta Negra o nome lá. É. Ah, tá. Muito bonito, é uma praia ou não mesmo. Dá muita gente lá? Tá. E aí, Sarah? Samahuma. Samahuma? Hum. O Samahuma é o quê? É uma cidade, hein? É uma comunidade, não é não? Não faz parte, não. É chave pra mim. Tu achou? É mesmo, tem uma... Não é legal, não? Lá não tem shopping, não? Ah, mas a única coisa que eu gostei de noite... Hum. É que é frio. É frio de quê? Não, principalmente, é a coisa lá. Do vento da natureza, já três dias, já foi pra mim. Tu gostou do vento da natureza? Não. Não é não, não é chato. Pensa em comer, tem um comento pra pensar em Samahuma? Passar um dia é uma coisa. Passar só um dia? Não, tem muito jacaré. Que tamanho? Se você for fumar na área, você vai entrar na água e vai encontrar um jacaré de carne. Só um... Que tamanho jacaré lá? Hã? Que tamanho jacaré? Na entreada de... Faz aí na mão que tamanho. Calma, tá? Não, mede aí na mão aí, pro pessoal ver aqui, hein? Não sei, irmão. Tamanho é essa árvore de coqueira aqui? Não, mede na mão. Eu não sei, meu irmão. Não alcança tudo aquilo? Mas faz aí, mais ou menos, pro pessoal saber. Eu não sei. É o pessoal que é a cabeça do bichão, que é o tamanho da lica, a cabeça do bichão. O tamanho da cabeça do bichão é pequeno. Da lica. Olha, lica é pequeno, pessoal. O tamanho da lica, o tamanho da lica é pequeno. Eu tô falando a cabeça. Lica tá escutando aqui a história da Saron. A cabeça, a cabeça do jacaré é do tamanho da lica inteira. Ah, é, então é pequeno, não é, Lica? Ah, é pequeno isso. A lica é pequeno. E aí, outra cidade? A cabeça. Então não terminou de falar, de ter fé, terminou? É a mesma. Como é que é? Até fé mesmo? Eu não vou fazer nada. E maná, vamos lá, maná, agora. Tem choque, tem partilho, tem bandidagem, tem... Tem bandido o quê? Bandidade. O que é bandidade? Não sei, você que fica falando aí, eu só falo. Ah, é? É. Como que é bandidade, pro pessoal entender? Não sei. O que é bandidade? Tu fala, tu não sabe nem o que é. Não é bandido, não? Pede ajuda da tua mãe aí, o que é. Eu não sei, nem ela falou que não sabe. Hum? É bandido? O que é bandido? Não sei. Ladrão. Não, ladrão. Rouba. Que rouba, que mais? Mata, mata. Que assalto, que mata, Deus me livre. E aí? Como é que o pessoal... Eu vou encomendar o pessoal pra ir pro Manaus, você já tá falando tudo isso de Manaus? Tem... Tem índio lá. De índio? Índio todo mundo é. Mas tu é de lá? Bandidade. Não, mas tem... Tu é de lá de Manaus? Tem um... Como é? Comunidade... Tu é de Manaus? Sou. Então tu é índia, né? Não. Pra bola da sufrauma, né, Aline? Não. É aquela... Uma coisa indígena ali. Não, é só coisa, mas eu não sei. Virando entre o encontro das águas... É, menino só ninguém. Não é? E também tem muito trânsito, só muito trânsito, na parte lá do centro. É muito fedorento. Muito o quê? Ovo mijando na rua. Mija... Ele sabe que tu tava falando que tu tá acabando com Manaus, assim. É, mas é verdade. Pessoal, se você vê, já que é Manaus, é amazonense. Eu vou lá na beira do centro lá. Ah, é porque tu tá falando mal de Manaus. É. Como que eu consegui? O quê? É um balde cheio de merro e lá dentro tem uma casa abelha, a gente tá vendendo. Aonde é isso? Lá em Manaus. Lá em Manaus? Lá em Manaus? Que parte? Pra Mera Bossa que tá vendendo. A beirada do centro? É. A beirada do centro é grande. Eu vou lá pro Porto lá. Eu vou lá pro Porto lá. Eu vou lá pro Porto lá, na Manaus Moderna? É. Bom, a gente lá na Manaus Moderna... Ela tá falando que tem um homem... O homem vendia merda. Eu também ia pensar que era um balde de merda. O homem vende balde de merda lá, sentado. Eu sei. É mel ou é merda? É mel. Ah? Mel. Ah, é mel, pessoal. Não é merda não. Também entendi merda. Um balde de merda. Esse pronto, acabou com a rede de Manaus. Pô, fala alguma coisa boa de Manaus aí. Vocês estão falando coisa ruim? É, eu acabei de falar um parquinho, um fechouro. É, Manaus é legal? Morei muitos anos lá. Você acabou de pôr o balde de merda na frente de Manaus? É mel. Ah, é mel. Eu nunca fui roubado, nunca fui roubado. Olha aí, eu também lá. Ela tá vendo que lá tem... Nós não moro em Manaus, eu moro em Capim. Eu também capiranga, pessoal. No Amazonas também. Mas é pé de Manaus. Manaus, nós somos... Amanhã é índio. Amanhã é o quê? Índia. É índio ou índia? Índia. Nossa, que era índio. E eu também sou índia. A Lika é índia. A Lika é índia também? A Lika tá escutando ali. Dois pra comer um ovo ali. Ela fica pegando ovo da Galilha. Quanto a história da Galilha que é? Ela tá na frente aí. Ela tá atrapalhando o vídeo aqui. Com vocês, gente. Ah, mamãe. Quanto aí? Veja os galas também. A mãe dela é aquela que tá ainda ali. Aquela ali é a mãe dela. Vai com a cadeira. A Lika tá acompanhando. Já. Parece um toche ali. Um toche. Como é que fala aquele bicho pesudão lá? Não sei. É. Que as galas ali, ó. Um me atacou. Quase me atacando. Porque aquele foi o pau mesmo. É. Mas eu toquei o pau pro... Tinha falado da Lika. Nada. Tô falando do ovo que ela tá comendo. Do ovo que ela tá comendo. Tinha comendo da Lika comendo ovo da Galilha? Eu falei com isso que não era pra falar. O que aí tu falou? Não posso falar. O que? A bunda da Lika é peluda. Eu falei. Quem que não sabe? Você já perguntou? Quem que não sabe? Lá está ela ali, ó. A Lika é... É claro. Ela é uma puta. Ela tem a bunda cabeluda? É. Eu ia falar... Pois é. Vamos ensaiar esse vídeo aqui. A gente já falou tão mal de Manaus. Eu falei de da Lika com o meu ovo ali? Com o meu ovo que eu falei. E aí, Lika? Ah, porque ela tá com 10 minutos. Foi 11 minutos o vídeo. Aí, Lika ia lá pro negócio que tem uma casinha de cachorfeira dela. Ela foi lá e entrou aqui dentro do galheiro. Que você já viu no último vídeo, né? Aí o Gabriel gobrau muito burro. Ele pegou nem um galo. Foi de trás do espinho. Ah, deu, deu, deu. Aí eu peguei. Aí eu fui. A competição. Ela foi de finil. Entrou lá pra dentro. Porque ela comeu foi ovo lá dentro. Aí veio trazer no ovo. Deixou bem ali. Aí eu peguei, coloquei lá pra dentro. Aí a Lika voltou. Aí eu fui ver lá. Ela tá lá olhando o papel. Bom, gente. É... Já mais 6 horas da tarde. Como vocês podem ver, tá escurecendo. É o vento gostoso. Aqui. Tamo aqui no quintal. Fazendo esse... Esse vídeo, né? Nunca mais gravemos o vídeo. Por que, sabe? Por que nunca mais gravemos o vídeo? Preguiça. O quê? Preguiça. Preguiça de gravar, não. Não é preguiça, não. E que é, então? Não sei por quê. Isso, tem mal preguiça. De lavar osso. Como é que você não vai ter que... Ah, não. Você não fala besteira, não. Tu fala muito mal. Tu falou mal da tua cidade. Tu falou mal do... Do... De fonte boa. Você fez também a rua. Tu falou mal de... De capiranga. Você fez também a rua. Você fez o pé do ar. Tu falou mal disso. Falou mal daquilo. Vou falar uma coisa. Fala coisa boa, senhora. Vou na Praia da Lua. Porque a Praia do Porto Anílio... Praia da Lua... Na Lua tem praia? Tem. Na Praia da Lua. Hum? Praia da Lua. Tem. A Lua tem praia. Eu não sabia. Não sei. Vem falar. Como é que vai dar pra pisar lá na Lua? Não tem nem Lua. Ah, lá está a Lua. Eu vi a praia. Vou mostrar pra vocês a Lua. A Praia da Lua. Lá está a Lua. Vocês estão vendo a praia lá? Eu não estou falando essa praia não. Ó, ninguém viu praia nenhuma ali. Eu não estou falando essa praia. Estou falando praia da Terra. Não estou falando praia só. Da Terra? É o nome só lá. Como é que é? Inventado. Praia da Terra? É, Praia da Lua. Eles inventaram. Ah, eu não vou falar nada. Tem fé? Lá na Praia. Praia Branca. Parece lá que eu me falo. Lá, o povo caga lá também. No ponto de vista dele, eu só tenho medo. É, eu estou falando praia e não ir pra praia. Então eu vou falar. Praia Branca. Então fala aí, pessoal. Pessoal. Vem pro Amazonas. Não, vem pro Amazonas. Fala o que eu estou mandando. Pessoal. Eu já vi que vai estar cheio de potável na pandemia aqui. Sara. Pessoal. Pessoal. Fala assim, vem pro Amazonas. Não, vem pro Amazonas. Venha e volta pra você. Não. Pessoal, vem pro Amazonas. Pessoal, vem pro Amazonas. Aqui é legal. Aqui é chato. Não, aqui é legal. Nós temos peixe. Nós temos peixe. Farinha. Com fartura. Com fartura. Aqui não falta. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. A nossa vida. A nossa e a sua vida. No Amazonas. No Amazonas. Vem, pessoal. No Amazonas. Não, vem, pessoal. Vai pro Amazonas. Sabe? O que que esse pessoal tem que fazer aqui nesse vídeo? Deixar o like, inscrever no canal e ativar o sininho e não perder nenhum vídeo. E comentar, né? E compartilhar. Comentar aí no vídeo. Pessoal, comenta, compartilha. Deixa o like. Que se inscreve, ativa o que? Ativa o sininho e segue nós a missão. Eu já dei um tapa no Carapanã que ele voou. É? Tu deu a tapa no Carapanã? Porque sabe que Carapanã é pernilongo. Esse horário aqui no Amazonas. É horário do pernilongo. Olha, ó. Carapanã. Porque nós conhecemos como Carapanã. Por aí é pernilongo, muriçoca. Aqui é Carapanã. Mas é um muriçocaão assim desse tamanho aqui, tá? É. Aqui é Carapanã, né, Sara? Não é Carapanã, não é Carapanã. Dá tchau pro pessoal aí, que eu vejo que tá longo já. Dá tchau pro pessoal aí. Já. Você que é com Deus, gente. Que é com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.